O Clash Royale lançou a nova temporada de número 60 e algumas informações que eu trouxe do possível novo herói parece que começa a fazer sentido. Mas nesse vídeo eu fui além e descobri na nova tela de carregamento um easter egg incrível do que pode vir no futuro do Clash Royale. A nova temporada foi lançada hoje, no dia 3 de junho, e aqui nos deparamos com essa que é a nova tela de carregamento e parece que as peças estão se encaixando. No meu último vídeo falei sobre a vinda de um possível novo campeão e que ele poderia ser o Rei Goblin. Mas ainda tem mais coisas escondidas. Primeiro que em português o nome da temporada fica Gambito do Goblin. Pesquisando sobre o significado de Gambito, seria algo como uma arte manha para vencer o adversário, ou uma manobra de abertura em que geralmente se oferece um peão para adquirir vantagem de posição, romper a posição central do adversário ou organizar um ataque mais rápido ou eficiente. Assim como aquela série o Gambito da Rainha. Mas por que eu estou dizendo isso? O Clash Royale é um xadrez onde o Rei organiza suas tropas para o combate dentro da arena conforme o tipo de tropa e a posição. Mas segura essa informação que nós vamos utilizá-la mais adiante. Vamos então começar observando a parte de baixo onde tem diversos Goblins de costas olhando para cima e fazendo uma saudação. E na frente deles temos Goblins, mas observe bem que não são iguais os outros. São espécies de bebês que usam fraldas com algo no topo de suas cabeças e armas diferentes em mãos. Parece uma espécie de pedra, o outro tem algo que parece um cinto ou um tapa-olho. E veja que curioso, do lado esquerdo tem um bárbaro? Por que ele está nesse lugar que só tem Goblins? E que tipo de bebida verde é essa que ele está tomando? Em nenhum universo do Clash tem algo desse tipo. E veja que na garrafa tem a cabeça de um desses Goblins diferentes. Será um possível novo feitiço? Quem sabe pode ser a carta rara que falta ser revelada no Roadmap? Mas isso fica para um próximo vídeo, vamos seguir adiante. Já ao centro vemos uma figura sentada com uma majestade e muitos, mas muitos Goblins ao redor. Agora vem a parte interessante, vamos analisar. Primeiro, isso não se trata de um reino, e sim uma arena. Veja até mesmo essas bandeiras que normalmente representam os lados da arena, no caso esse seria o lado vermelho. E aquilo são uma espécie de arquibancadas. Se fosse um reino não teria nada atrás do trono. E veja mais esse detalhe que confirma que é uma arena. De cada lado tem uma torre. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A figura sentada no trono não bate as características físicas do Rei Goblin. Até porque quem está sentado no trono é uma mulher. Veja os cabelos e uma espécie de saia. Até mesmo as suas armas são diferentes. O do Rei Goblin é algo feito para bater fisicamente nos adversários. Enquanto esse é uma espécie de cajado, tanto pelo formato, quanto ali na base, onde tem aqueles detalhes. Agora, lembram o que eu disse para segurar a informação sobre o gambito da rainha? Na verdade, a rainha aqui é essa figura. E eu vou mais além. Ela não será uma tropa como um campeão. Acredito que adentrando esse universo do Goblin, o Rei Goblin ainda sim pode ser um campeão. Mas aqui estamos falando de outra coisa. Se temos as tropas de torre como princesa, duquesa e canhoneiro, que fazem parte da família do Rei, que é a torre central. Será que novos reis barra rainhas de outros mundos podem ser as torres do Rei? Possivelmente essa figura da Rainha Goblin, vamos chamá-la assim, pode ser uma nova torre do Rei ou Rainha. E ela parece uma espécie de peiticeira, assim como uma bruxa que invoca esses Goblins, que são claramente diferentes. E também, possivelmente, pode ter produzido essa bebida misteriosa que o Bárbaro está tomando. E que tipo de efeito que isso faz? Quero saber a opinião de vocês. Vamos desvendar esse mistério juntos. E lembre-se, o mapa que vemos do Clash Royale é apenas as redondezas do próprio reino. Mas já foi confirmado que o Rei faz explorações para outros continentes e quem sabe no futuro podem ser revelados tribos de outras tropas. Você como inscrito do canal sempre receberá novidades do Clash Royale em primeira mão. Muito obrigado pelo seu like e por estar incentivando conteúdos assim com o código ALA. Clique aqui e confira outros vídeos aqui do canal. Clique aqui e confira outros vídeos aqui do canal.